Olá, quarto ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo na Santa Paz? Bom, espero que vocês tenham aproveitado a Semana Santa para descansar em família, né? E também refletir um pouquinho e a gente poder fazer o distanciamento social mais seguro, com mais tranquilidade, né? Sem estar se preocupando com outras coisas. Bom, crianças do quarto ano da Escola Raimundo Nato, espero que vocês tenham tido uma feliz Páscoa, né? Nesse domingo de Páscoa. E na aula passada, nós falamos sobre o que mesmo? Quem lembra? Bom, falamos sobre os tipos de energia, né? Então, eu quero que vocês peguem o materialzinho para a gente poder iniciar as correções das atividades, lembram? Então, vamos lá, quarto ano, pegar o livro, lápis, borracha e lembrar que esse material deve estar sempre bem higienizado. Nós devemos estar sempre com as nossas mãozinhas limpas, bem higienizadas, que a gente não pode brincar, né? De jeito nenhum. Temos que ter o máximo de cuidado com o nosso material e também, principalmente, com nossas mãos, né? Não podemos brincar de jeito nenhum. A gente está vendo todo dia, né? Como é que está o nosso Brasil, então nós temos que fazer alguma coisa para melhorar, tá certo? Então, estou aguardando vocês pegarem o material e vamos lá para os nossos slides e acompanhem a correção de cada uma das atividades. Tá certo? Então, vamos fazer uma leitura novamente sobre os tipos de energia, só a introdução da página 10, onde eu tenho duas imagens para que a gente possa estar observando essas imagens e respondendo. Bom, então diz o seguinte, a energia pode se apresentar de diferentes formas, né? Cada uma dessas formas é um tipo de energia. Que tipo de energia você reconhece nas imagens abaixas? Converse com os colegas e o professor. Depois escreva o tipo de energia que vocês identificaram. Bom, então, o primeiro passo é o quê? A gente observar as duas imagens. Na primeira imagem, o que é que nós temos? Nós temos o sol, né? O sol nascendo, brilhando, né? Os raios, né? No mar. Bom, então, aí nós temos a energia do sol, que é a energia luminosa ou energia térmica, né? Que é aquela que aquece, que esquenta, nos deixa mais quente, mais aquecido. Na segunda imagem, nós temos aí, observando, né? Como é que está a palha dos coqueiros, a gente vê que nós temos muito vento, né? Então, aí é a energia do vento. Então, respondam direitinho, com calma e atenção, sem pressa. E as fotos estão bem claras, né? A energia do sol, os raios solares, né? Iluminando e aquecendo. E a energia do vento, que traz a sua força, que vai mudando as coisas de lugar. Bom, lá na página 13, também nós temos uma outra pequena atividade, né? Então, diz assim, desenhe uma situação em que seu corpo esteja utilizando. Bom, muita energia. Bom, eu posso daria como exemplo, né? Por exemplo, pular a corda, correr, fazer natação, andar de bicicleta. As atividades físicas, em gerais, elas, né? A gente costuma usar muita energia. E B, as atividades com pouca energia. Como, por exemplo, pode ser quando nós estamos lendo, estamos gastando pouca energia, ouvindo TV, certo? Bom, aí já lá na página 14, nós temos aí uma imagem. Observe que aqui é uma cozinha, né? Nós temos geladeira, nós temos a janela. Lá na janela a gente pode ver o sol. E tem outro instrumento também, né? De captação do vento. Uma pia. Então, nós temos aí uma cozinha completa, né? Então, vamos observar bem o que tem cada uma. E que cada uma aí nós temos algumas letras, né? Bom, então, e na primeira? Ordena as letras que estão na porta de cada armário e completa as frases. Letra A. O som percebido pela audição é energia sonora. Tá? Então, complete aí. Bem, a energia do sol que chega até a terra com luz é chamada de energia luminosa. A energia do sol que chega até a terra com calor é chamada de energia térmica. Então, calor é térmica. Luz é luminosa. Tá? Então, nós vamos confundir. E D. A energia que os seres humanos necessitam para viver é obtida dos alimentos. Ok, turminha? Certo? Então, são os alimentos que nos conduzem. Então, as palavras é energia sonora, energia luminosa e C. Energia térmica e D. Alimentos. Ok? Então, um tempinho para que vocês respondam corretamente cada alternativa no seu caderno ou no seu livro. Alguns segundos para que vocês façam essas correções. Sem pressa, com calma, atentamente, né? Que é o mais interessante que vocês possam estar sempre atentos. Então, olha só a quantidade de energias que nós temos aí. Bom, e que todos os meios, né? A gente pode observar que nós temos vários e vários tipos de energias que vocês ainda vão estudar. Bom, segundo. Que frase está escrita na porta da geladeira? Ah, vamos ver quem descobriu? Bom, então a frase é a seguinte. Para funcionar, os eletrodomésticos dependem de energia elétrica. Então, essa é a frase da geladeira. Por isso que lá tem muitas letras, né? Muitas letrinhas. Terceira questão. Na paisagem vista da janela, há um tipo de equipamento. Que tipo de energia ele produz? Como ela é obtida? Bom, então aí nós temos duas perguntas de uma só. Bom, primeiro. Que tipo de energia ela produz? Bom, produz a energia eólica. Como ela é obtida? Bom, a energia eólica é obtida através do vento, né? Então, ela é obtida pelo vento. O vento bate naquelas pá e aí faz com que aquelas pá gire. E aí, cada vez que ela gire, ela vai pegando, né? É como se fosse uma força. E a partir dessa força, vai ser transformada em energia. Tá certo? Bom, crianças do quarto ano. Na nossa cidade, nós também produzimos energia. Tá? Vocês sabem que tipo de energia nós produzimos aqui na nossa cidade? E ela é produzida através de quê? Vocês sabem? Bom, então, a energia que nós produzimos é a energia elétrica. Nós temos uma hidroelétrica na cidade de Guadalupe. Tá certo? Essa hidroelétrica, ela foi feita com? Quem sabe como é que ela faz essa captação de energia? Pra transformar em energia elétrica. É através da água, né? A força da água, né? Que movimenta algumas turbinas. E aí, essas turbinas transformam essa força em energia, que é transformada em energia elétrica. E essa energia chega até as nossas casas, pra que nós possamos utilizar os nossos eletrodomésticos. Tá certo? Bom, então, quem sabe o nome? Qual é o nome da nossa usina? Bom, então, eu vou deixar essa pesquisa, certo? Pra que vocês façam em casa, pra que vocês pesquisem, tá? Qual é o nome, né? Da nossa usina hidrelétrica. Bom, então, que vocês perguntem aos pais, né? Quem é que sabe. Tem também alguns livros. Vejam aí onde vocês podem estar encontrando essa resposta. Então, tchau, tchau. Finalizamos a nossa aulinha de hoje, de história. E espero receber, né? Essa resposta. Talvez sem essa pergunta. Porque hoje era a nossa aula, né? De atividade, de correção das atividades. E na próxima aula, nós iremos ver um novo conteúdo. E vamos conferir quantas pessoas descobriram a resposta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?